Bom, aqui é o lugar onde nós pegamos o ônibus para a divisa com a Bolívia. E esse aqui vai ser nosso plus. Não parece melhor que todos o plus, mas é apenas uma hora e meia de viagem, então tudo bem. Seguindo para San Matias, já é a fronteira Brasil-Bolívia. Seguimos para mais uma aventura, sentido Bolívia. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais frutas, mais plantas, espécies raras para a gente conhecer. E acabamos de sair aqui. Chegamos aqui na fronteiriça, Bolívia-Brasil. O busão parou a gente aqui. E agora a gente tem que esperar um táxi. Ali na frente tem um riozinho e já é Bolívia. Tem que passar na imigração, bater minha entrada no país, o visto. E depois é só seguir destino. E aí pessoal, estamos aqui na Bolívia. São Mateus para Santa Cruz. Aqui é uma parada para a gente jantar. A viagem é bem longa. E aí... Jantar e partir. Assim, chegamos em Santa Cruz de la Sierra. Estamos aqui em Santa Cruz de la Sierra. Aqui eu sento que é uma praça bem bonita. Esses prédios aqui do governo. E vamos para o hotel descansar, porque é a viagem lá de São Mateus até aqui. É... Santa Cruz para aproximadamente 21 horas de ônibus. Estamos visitando um dos museus aqui de Santa Cruz. Museu de arte. Um lugar muito bonito. Arquitetura colonial. Ele é a igreja principal da cidade. Também arquitetura maravilhosa. Um mural bonito. Um lugar bem bonito. Santa Cruz de la Sierra é uma cidade fascinante. Localizada no coração do Bolívia. Conhecida por suas paisagens exuberantes, cultura vibrante e povo acolhedor. É um destino que vale muito a ser explorado. Vamos então também falar sobre este antropólogo sueco. Sueco que passou muitos anos estudando a cultura dos povos indígenas da Bolívia, incluindo a região de Santa Cruz de la Sierra. Ele fez importantes descobertas arqueológicas e antropológicas, incluindo a descoberta de um antigo cemitério indígena, que revelou muitas informações valiosas sobre a cultura e o modo de vida destes povos que habitam a região. Este antropólogo também foi responsável por cartalogar muitas peças de cerâmica e outros artefatos descobertos na região que podemos ver neste vídeo. Seu trabalho foi fundamental para a compreensão da cultura indígena da Bolívia. Sua pesquisa continua a influenciar os antropólogos nos dias até hoje. Em resumo, Santa Cruz é uma cidade fascinante, cheia de beleza, cultura vibrante. E o trabalho deste antropólogo é parte importante da história da cidade da Bolívia como um todo. Aqui nós podemos ver os maravilhosos povos indígenas que um dia habitaram estas terras. Pessoal, estou aqui no meu hotel, aqui em Santa Cruz. Olha o que eu achei aqui, olha. Com o pé de achachairu. Bom, eu acho que é a achachairu, né? Está carregado, olha. Carregado de fruta. Está bem no alto aqui, olha, que é no segundo andar. Olha lá. Que beleza, pessoal. Isso aqui é o achachairu boliviano. Carregadinho o pé. Que sorte. Que sorte. Vou pegar umas frutas aqui para mim comer. Botei um pauzinho aqui, olha. Que eu achei aqui no hotel. Olha aí para vocês verem. Eu vou pegar assim, olha. Vou bater. Ela cair. Para eu pegar e vou comer. Uma das minhas frutas preferidas. Que eu achei aqui, olha. Vai batendo e vai caindo. Vamos descer lá para ver. Esse aqui é o achachairu. Hotel muito bonito aqui. Quem visitar a cidade de Santa Cruz. Hotel Viru Viru. No centro histórico da cidade. E esse é o pé de achachairu. Olha que bonito. Carregadinho. E aqui tem um monte. Vamos estar coletando aqui. Vou mostrar para vocês. Olha lá, pessoal. Que beleza. Agora eu vou me deliciar com esse delicioso achachairu. O achachairu é uma fruta originária da Bolívia. Comum na região de Santa Cruz de La Cera. É uma fruta amarela, alaranjada, redonda. E tem um sabor doce e azedo. É uma fruta muito apreciada aqui pelos bolivianos. Que consomem fresca ou em sobremesas. Em Santa Cruz de La Cera. A fruta é um elemento importante da culinária local. E como podemos ver. Ela exerce influência até mesmo na arte. E nas pinturas dos artistas dessa região. Como podemos observar essas obras de natureza morta. Que compõem frutas de achachairu e também madruno. Uma outra garcinha. Então essa aqui é a praça principal de Santa Cruz. Uma cidade muito agradável. Eu passei um dia muito bom aqui. A arquitetura é muito bonita. Cidade agradável. As pessoas foram hostaleiras comigo. Aqui agora eu vou dar uma visitada. Na igreja. Rezar uma ave maria, um pai nosso. Agradecer a Deus que cheguei até aqui. E depois eu vou continuar a minha viagem. Dando uma voltinha aqui nesta cidade maravilhosa. A igreja da Bolívia. Santa Cruz de la Sierra. Fundada em 1600 e algo. É uma cidade bem velha. Fundada pelos jesuítas. Tem uma longa história essa cidade. Tradição indígena. Tradição colonizadora. Essa aqui é a igreja principal. Feita com tijolos. É uma arquitetura impressionante. Nem sei se isso aqui é barroco ou se não é. Aqui é o museu da catedral que a gente vai estar visitando agora. Mais uma volta para vocês verem aqui a praça principal de Santa Cruz. Lugar maravilhoso para se visitar. Dão uma moedinha para o senhor ali. É o dízimo, né? Ajudar os pobres. E vamos entrar na igreja. Essa é a igreja central de Santa Cruz de la Sierra. Um dos edifícios icônicos e históricos da cidade. Conhecido também como Catedral Basílica Menor de São Lourenço. A igreja é um marco importante para a comunidade católica local. A construção dessa igreja começou em 1712. Logo após a fundação da cidade de Santa Cruz. Pelos colonizadores. A igreja tem um estilo arquitetônico colonial espanhol. Com elementos barrocos e neoclássicos incorporados. Sua fachada é imponente com a mistura de colunas, arcos, estátuas e vitrais. Bom pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para vocês conhecerem o trabalho desse antropólogo chamado Northern Kyrgyz. Eu nem sei falar esse nome. Mas eu achei muito legal o trabalho dele. Pelo respeito que ele teve pelas culturas indígenas. Onde ele tratou nossos parentes indígenas de uma forma muito civilizada. Não com uma etnia inferior, mas com uma etnia igual a nossa. Do homem branco. Aqui tem uma tumba aberta. De um enterro. Então aqui tem alguns textos do livro dele, né? Northern Kyrgyz. E é muito legal. Olha uma das frases dele. Minha simpatia está com os índios. Ou seja, não com o homem branco. O homem que destrói, conquista, explora as nações indígenas. Então esse aqui, eu fiquei muito contente em conhecer o trabalho deste antropólogo. Pois ele ressoa muito com o que eu sinto. Aqui é o churrasquinho de macaco. Apesar de ser branco, entendo a negação que esses índios, ao serem concentrados em povos para ser evangelizados e educados como bons homens. Eles gostam de receber ferramentas, ferro, adornos e cachaça dos brancos. Mas eles querem viver seguindo suas próprias vidas. Então o trabalho deste antropólogo é muito interessante. Aqui a gente vê mais sobre ele. Olha aqui estes índios aqui. O chibu. Que bonitos adornos, né? Aqui fala que estes polares aqui são constituídos de 1.516 ossos do macaco. E cada macaco tem apenas oito dentes. Então imagina quantos macacos eles não tiveram que caçar, fazendo desse artefato colar um sinônimo que traz a este indígena, uma patente de grande caçador. Aqui também ele relata que alguns índios já existiam linguagem de sinais na América Antiga. Algumas mulheres indígenas. Cerâmica que foram encontradas nos sítios arqueológicos aqui da cidade de Santa Cruz. É uma exposição que foi muito interessante. Vale a pena conhecer. Aqui os indígenas pescando, né? No rio Piru Comaio. Aqui eles faziam churrasquinho de peixe. Dá pra ver que eles já gostavam de ter um cachorrinho também. Os cachorros acompanham aí o ser humano. Ali nós vemos a catedral central daqui de Santa Cruz. E aqui é o final da exposição. Tem cerâmica. Cerâmica. Umas fotos, né? Olha os adornos que os antigos índios usavam. Como era avançada a tecnologia. Olha aqui essa urna. Provavelmente acredito que ela um dia foi usada pra ser uma urna onde que era depositado os restos mortais. Provavelmente de uma liderança. Mas eu achei muito engraçada porque ela era constituída por vários olhos. Alguns com espirais dentro dos olhos. Dá pra ver algumas formas humanas também com as pernas abertas. É uma arte muito almoçada. E nos remete a um conhecimento muito grande que essas culturas tinham. Aqui uma ponte construída pelos indígenas. Aqui a gente consegue ver. Nessa ponte. Que me parece também ser feita de bambu. Né? Sobre o rio Naranjani. Onde atualmente é La Paz. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Desse passeio aqui. Estou ilustrando esse trabalho magnífico desse arqueólogo também antropólogo. Está aqui a noite. noite de Santa Cruz, bem agitada, bastante gente, muita mulher bonita, aqui é Santa Cruz de la Sierra, das cidades mais bonitas aqui da nossa América do Sul, as tiolitas vendendo, pancito, aqui tudo lindo, bastante gente na rua aproveitando, uma coisa legal aqui também é que tem esses senhores, que eles vendem café com leite, e aqui na praça tem muitos deles, vou passar aqui pra vocês verem, é muito interessante a cultura do lugar, as pessoas moráveis, aqui ó, o vendedor de leite, tem muitos deles aqui os vendedores de leite, a igreja de noite, é uma cidade que quem passar pela Bolívia deve vir aqui conhecer, olha, olha que divertido, as crianças brincando, que da hora, aí gente, esse aqui é tipo o Cusco da Bolívia, parece um pouco com a vibe de Cusco, olha lá que legal, ó, todo mundo feliz, todo mundo brincando na rua, olha lá que da hora, vale a pena conhecer aqui essa cidade maravilhosa, a praça bastante gente, todo mundo se divertindo, muitas crianças, muitos adultos, muitos viejitos, ali ó, o pessoal vendendo o café com leite, tradicional aqui da praça, valeu galera! Só pra registrar aqui o tamanho desse cipó, rapaz, o bicho é grande! Minha Nossa Senhora, olha o tamanho desse cipó aqui, meu Deus do céu! Vamos buscar por uma prínia rara aqui na região dos Tchiquitanas, uma jabuticaba ancestral, também conhecida como guapuru, será que vamos encontrá-la? Esta é um dos enigmas da jabuticaba. Aqui é uma zona bem alagada, como vocês podem ver, mas encontrei mais umas prínias aqui. Tem uma aqui e outra aqui, né? Aqui parece que tem umas fruturinhas, peraí, tô andando no meio de um pântano aqui gente, olha aqui, só pra mostrar pra vocês. Aqui é essa outra prínia, olha como que ela é um lugar bem alagado. Essa prínia aqui ó, tem alguns frutinhos ali, e por sorte me parece que tem, bem ali ó, duas frutinhas boas, né? É muito bom aqui poder pelo menos ter o registro de um pouquinho de frutas. aqui ó, essa aqui é uma prínia daqui da região dos Tchiquitanos, Bolívia. É natural daqui, né? Um nártinho. Achei aqui também essa, que me parece uma espécie de pitomba. Aqui o chão tá carregadinho, dessa, dessa espécie aqui ó, né? Dá pra ver aqui, a semente parece com pitomba, rosário, a polpa também, e o chão carregado dela, como vocês podem ver. Essa árvore aqui ó, essa maior. Muito interessante. Vamos provar aqui pra ver se é boa. Bom pessoal, como tá aqui, toda a missão, pitomba, boliviana, e muita mosquita aqui, vocês nem imaginam. Olha aqui, pra mostrar pra vocês, como ela é. Lembra pitomba, só que é diferente. Essa aqui é ácida, ela tem uma acidez. Eu gosto de fruta ácida. Então, eu dou meu like aí, porque tá aprovado. Fruta boa. Olha pessoal, aqui esses cereus crescendo, um bosque úmido, de água completamente encharcada. E dá pra ver que eles se desenvolvem muito bem aqui ó, o tamanho. Aqui é um lugar bem bonito. Aqui é a coleção de cactos. Olha o tamanho desse. Basicamente é um prédio. Sei lá quantos cem anos isso aí deve ter, hein. Pra vocês verem aqui ó, filmar aqui. A grossura do menino. Não é do abuelo, na verdade. Gente, isso aqui é cacto. Cactácia. Olha lá. Eita. Gigante. Vocês sabiam que o cacto pode chegar a ser uma árvore dessa? Totalmente lignificada. Olha lá. Olha a grossura desse cacto. Minha Nossa Senhora. É o maior cacto que eu já vi na vida. E tem até um laboratório de biotecnologia cultivo de plantas in vitro. Olha que legal. Parece que é só, na sua maioria, orquídeas. Mas, muito legal. Tem até a BLC que a gente também tem em nosso laboratório. Como não podia faltar, vamos aproveitar aqui pra experimentar o café com leite aqui. Tradição aqui da nossa querida Santa Cruz de la Sierra. Tchere. Gracias. Então, aprovadíssimo aqui o cafezinho que eles servem na praça. É muito saboroso. Adorei aqui, viu. É a tradição e qualidade crucenha. Gostaria de expressar minha sincera gratidão pela recepção calorosa e acolhedora de Santa Cruz de la Sierra. Desde o momento que cheguei fiquei impressionado com as belezas e paisagens naturais e a riqueza e cultura, assim como simpatia dessa gente. Durante essa estadia, pude aprender mais sobre as frutas, a cultura, a história indígena deste povo. Além disso, experimentei a deliciosa culinária local, que é rica em saberes e tradições. Mas o que mais me marcou em Santa Cruz de la Sierra é a hospitalidade dos seus moradores. Uma experiência muito agradável e enriquecedora. Seguimos viagem agora rumo Cochabamba e a Cordilheira dos Andes. Avante! E seguimos trabalhando, agradecendo a Deus a oportunidade de estar sempre em contato com a Mãe Natureza. Cochabamba! E aí, vamo-nos!